também não registra óbitos por covid vinte e nove, escreveram errado. Neste domingo. O que que eles escreveram? O estagiário, né? Escreveu covid vinte e nove. Ah, estagiário, é dezenove estagiário. Acorde estagiário, desgraça. E aí pega a chatonilda do rádio que consegue pegar a notícia pro outro. Vamos lá, mais uma. Peguei no pulo. Falar com José Alfredo. Qual novela que vai substituir essa? Você tá querendo saber demais, né, cara? É que já tá acabando e não se fala. Eu sou diretor artístico da Band FM Sorocaba, não da Rede Globo de televisão. Eu já entendi. Você quer me ferrar, né? Muito obrigado. Vamos lá. A Maria Marta vai chorar quando vê a Maria e... Maris. Que vergonha. Eu sou o diretor artístico da Band FM Sorocaba. Que vergonha que eu tenho. Ah, o Maurílio vai instalar uma câmera na sala do José Alfredo e já pra terminar o Cláudio vai ser ferido pelo Felipe no lugar do Enguico. E aí eles começam a se reconciliar. Essa cena eu lembro. Muitos. Lógico, não tinha água no meu tambor, não lavei. Mas agora, no final de semana que vem, já tá garantida a lavagem do veículo. Viu só? Onde ela lava? Tá precisando de lavar o carro também? Ó, lava pra mim. Cinquenta reais. Misericórdia. Lava rápido do caju. Que roubo. É, você quer com pretinho? Vai crescer muito o valor? Não, mas se for aspirar e pneu pretinho, mais dez reais. Ah, pelo amor de Deus. Sizenta um. Ah, que roubo. Não. Lá de você, então. Forte abraço pra vocês aí. Nós estamos festejando aqui que hoje o molém veio e falou pra nós e prometeu que nunca mais irá dar o furo. Nem na segunda e nem na quarta. Agora eu não sei o resto da semana. Ah, abraço. A Laís também prometeu. Eu também. E segunda ela não vai faltar mais. Isso não quer dizer que terça, quarta, quinta e sexta não esteja incluso. É, é. Esteja inclusa. Bom dia. Razão do caju, abraço do caju. Balanço do Brasil. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu mesmo. Bom dia. Sofreu um golpe, comprou um carro no dia vinte e três. Boletim de ocorrência foi registrado nessa semana. Segundo o relato, a vítima se cadastrou num site de leilões e iniciou uma negociação e efetou um pagamento de vinte e seis mil oitocentos e trinta reais aguardando a entrega. No entanto, a empresa não entregou o veículo nem mesmo a documentação desde quarta-feira que a vítima não consegue estabelecer contato com a suposta empresa. É, mas viu, empresa de leilão tem que ter cadastro, viu? Exatamente, ou seja, foi um leilão clandestinamente. Então, sabe esse leilão que espécie de leilão ele trouxe. É. É. E agora a notícia principal. Adoro, adoro a notícia que tem cocô. Você sabe que o meu parceiro, eterno parceiro Léo, ele também adorava. Também gostava. Eu falava, cara, você tem problema com cocô? Ele, não, eu adoro notícia de cocô. Eu também gosto de notícia de cocô e eu gosto de falar de cocô. Saia desse corpo, Léo. Saia desse corpo, Léo. Tá vendo? Por isso que eu sou tão boa. Esse corpo tem muita teta. E muita barriga. Não, mas vamos lá, vamos lá. Mãe, um pacota cocô pra se vingar de ladrão, mas acerta um segundo ladrão. Isso aconteceu em Nova York. Sabe quando, é que lá eles recebem as encomendas e elas ficam na frente das casas, né? É. E ninguém leva, hein? Olha que legal. Ninguém leva. Às vezes, porque essa mãe tava tendo muito azar e tavam levando todas as encomendas dela. Não adiantava por câmera, não adiantava por cachorro, urso polar, nada. Nada. Ela falou, quer saber? Estão roubando tudo minha encomenda. Eu vou empacotar cocô. Legal. E ela teve essa ideia e ela fez. Ela empacotou na caixa lá do bagulho que ela compra, do site lá que ela compra. Guardou a caixa. Guardou a caixa, fez um cocôzão trabalhoso, colocou lá, embalou, colocou até duetos, etiquetas. Legal pra caramba. Cheia de balão, sabe quando eu vou pegar? Porque é o mesmo cara sempre. 48 horas depois que tava lá. Imagina, um cocô embalado por 48 horas. Nossa. E acertou, mas era um segundo ladrão. Não, era o de sempre. O segundo pegou, levou o cocô embora, o outro chegou e ele tinha nada pra levar. A mãe simplesmente agradeceu por ter acertado dois em uma cajadada só e falou, gente, adotem porque a ideia funciona. Boa ideia. Adorei. Banho do chão.